Oi, gente! Hoje eu vim dar uma dica pra vocês de uma série que eu acabei de ver na Netflix, que se chama The Devil Next Door, O Monstro ao Lado. Ela conta a história de John Demianyuk, que foi um imigrante ucraniano que foi morar nos Estados Unidos e que depois foi acusado de ser um dos guardas de campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Essa série conta, na verdade, a história do processo dele, que começou nos anos 80 e que só terminou em 2012. Ela mostra toda a dificuldade dos processos da Segunda Guerra Mundial de achar provas e também tem imagens reais de campos de concentração. Aconselho pra vocês, é uma série muito legal e muito bem feita.